Olha a live do Gal. O Gal vai falar da minha faca? Calma, eu tenho que abrir a live do Gal agora pra eu ouvir ele falar da minha faca, é isso? Que nem a minha, né, no caso. Cadê? Ai, o Coldzera, ele ainda não pegou o kill, mas eu não tenho nem, né, o Coldzera... Ele tá falando da minha faca, cara. Tanta gente tem falado aí... Ele tá falando do Coldzera, mano. ... do Coldzera jogando o fino nessa miragem, velho. Calma, o Coldzera tá jogando? Cara, o Coldzera tá jogando, mano. Os Brazucas jogando, velho. Fino, fino. Vamos. Tão perdendo. Pô, aí é triste, né? Calma, chat, calma. Eu vou mudar isso pra vocês. Deixa eu pegar global. Fiquem tranquilos, vou trazer uns três Major, tá? É, chat, ele não falou tela? Não, eu vou botar a live dele na minha live, né, mano? Isso daí também é demais. É, Henrique, vai para o Z6, GCzinha? Não, mano. Ou o Watch, vai para o Z37. Obrigado, Alanzoca. Não, gente, fiquem tranquilos. Eu vou trazer um Major pra vocês, tá? Fiquem tranquilos. Tá bom? Né? Fiquem tranquilos, mano. Eu vou trazer. Tchau, tchau. Tchau.